Andréa Surac é internada para cirurgia de emergência em Porto Alegre. Andréa Surac vai passar por uma cirurgia de emergência neste sábado, 16. A ex-vice Miss Bumbum precisou ser internada em uma unidade de saúde de Porto Alegre, onde será operada para retirar pedras nos rins. O filho da loira, Arthur Rurac, postou stories no Instagram, na última sexta-feira, 15. Informações contando que estava no hospital, mas não havia revelado com quem nem o que estava acontecendo. Em 2014, a modelo foi internada às pressas na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, por conta de procedimentos estéticos com o uso de hidrogel. E chegou a ficar internada 25 dias. Antes, em um poste, a modelo foi internada às pressas na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, por conta de procedimentos estéticos com o uso de hidrogel. E chegou a ficar internada 25 dias. O filho dela deu a entender que havia algum problema de saúde ao escrever Hospital de Novo, no stories seguinte. Ele postou a foto de uma cadeira de rodas vazias, com a legenda, Agora é esperar. O DJ de 18 anos gerou polêmica recentemente ao admitir que é ele quem grava os vídeos de conteúdo adulto de sua mãe, de 35 anos. Ele também postou uma foto com uma garota de programa na cama, amiga de Andressa, e que também tem canal de conteúdo adulto. Ele ainda escreveu um recado agradecendo a mãe, como se ela tivesse lhe ajudado no encontro. Polêmica, aliás, é o que não falta na vida de Andressa Uraque nos últimos tempos, há cerca de um mês. Ela causou o alvoroço após revelar alguns de seus fetiches. Ela já fez vídeos com um anão, ela já fez vídeos com um anão, uma freira e um rapaz bem dotado. Ela, que ganha dinheiro com conteúdos adultos para uma plataforma, anunciou que tem vontade de gravar imagens fazendo sexo com um cadeirante. Ela já fez vídeos com um anão, uma freira, entre aspas, e um rapaz bem dotado. Ela já fez vídeos com um anão, e um sacueilidade ruim. TENHO suf confiance em mim! Obrigado.